E a Juliana Bond resolveu mandar o seu recado para o Pablo Marçal. Não, please, em pé de pano. Vamos ver aí. Olha, gente, por Deus do céu, não tô ganhando um real pra fazer esse vídeo, mas não tem como. Chega a dar um aperto no coração da gente de ver uma pessoa sozinha, que não tem herança política, lutando contra o sistema, gritando e todo mundo tentando sufocar o cara. Tiraram as redes sociais do Pablo Marçal, queria pedir pro pessoal que me acompanha, acompanhar a nova rede social dele. E chega, gente, dessa velha política, todo mundo tá com nojo disso já. Isso não é sobre direita e esquerda, é sobre o que é o justo. Todo mundo tá de saco cheio, ninguém aguenta mais, sabe? E o que dá nojo é que ninguém tá com o cara. Aí depois que o cara se elege e vai se eleger, aí depois chega todo mundo lá querendo colar, pegar e surfar na onda. Dá muito nojo, nojo mesmo. Então quando a gente vê uma pessoa que não precisa disso, vir e lutar contra o sistema, eu acho que a gente tem que apoiar. E não ter medo, porque os influenciadores aí, tudo covarde. Ela mandou um recado, desabafou e disse tudo o que pensa. Mas e você que assiste esse vídeo, você concorda ou discorda o que disse a Juliana Bond? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Curta, comente, compartilha esse vídeo pra mais pessoas ficarem sabendo. E você que assiste o vídeo, qual sua opinião sobre o Pablo Marçal? Comenta aí também. Muito obrigado e até a próxima.